Quando a gente diminui o IPVA, quando a gente discute o 13º do mais social, o que nós estamos fazendo é desonerando, é dando uma mão estendida para a área social, desonerando o cidadão, principalmente aqueles de renda menor, quando a gente tirou o ICMS da tarifa vermelha, da escassez hídrica, tudo isso é pensado para desonerar principalmente o menor. Daí é dessa maneira que a gente vai construindo um estado mais enxuto, mais eficiente, mas não pode perder a capacidade de investimento, porque o investimento é o resultado para a geração de emprego e renda.